O Senhor Jesus, nesta manhã, possa abençoar a tua vida e a sua família. Atos 1331, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu em tua casa. Aquele que crê como o dia das escrituras, rio, jagua-viva, fluirão do seu ventre. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crer. A humanidade está acostumada a se inclinar muitas das vezes, a ser correspondido. Mas quando isso não acontece, se frustra e se decepciona. Mas o amor de Deus, ele é incondicional, ele é correspondido. Por mais que você não ame a Deus, por mais que você odeie a Deus, mas ele pagou um alto preço por mim e por você. O Evangelho de Cristo, amigo, não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar o rito, quer salvar o pobre, quer salvar o amarelo, o negro, o branco, o asiático. Por isso a Bíblia diz, vinde a mim todos vós, que estáis caçados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Quem faz separação e acepção é a humanidade. Mas o Evangelho quer salvar todos. Mas infelizmente nem todos seremos salvos. Tem que crer. Tem que se inclinar a ele. Pois ele está às portas. Ele está batendo a porta, amigo. Se você abrir, ele vai entrar, sentar com a mesa e seiar contigo. Essa é a oportunidade de você ouvir o Evangelho. Pois amanhã pode ser tarde. Volte-se para Deus, Urugaiana, Rio de Janeiro. Volte-se para Deus, autoridade. Volte-se para Deus, pós Cristo está às portas. Arrependa-se, Rio de Janeiro. Jesus te ama e Ele quer transformar a tua vida. Jesus te ama e Ele quer te curar. E o Senhor Jesus abençoe tua casa. O Senhor Jesus abençoe tua família. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para o Senhor. Jesus te ama. Ele entregou o seu Filho amado na cruz do Calvário. Por morrer por mim e por você. É tempo de se arrepender da idolatria e da corrupção. É tempo de se arrepender. Pois ninguém dará salvação a ninguém. Pois Cristo pagou o outro preço por mim e por você. Aleluia! Tão grande amor este, que não compreendemos às vezes. Mas Ele se entregou. Ele sofreu. Cuspido milhares por penteado e cravado na cruz. Jesus te ama, amigo. E Ele quer transformar a tua casa. Deus abençoe. Em nome de Jesus.